O Senhor Jesus, Amigos Espirituais, Benfeitores que tutelam a nossa caminhada, Com muita alegria, estamos mais uma vez nos reunindo em torno do Evangelho, que o Consolador Prometido, a Doutrina Espírita, possa nos auxiliar no entendimento quanto às leis da vida, mas que possamos, neste momento, abrir as portas do coração para sentirmos as belezas da natureza que nos circunvolve, a presença espiritual que nos acompanha, todos os mecanismos da vida que, neste instante, se conjugam para beneficiar, a todos que se fazem crianças em Cristo, que nos colocamos naquela condição da ovelha que sonha voltar para a casa do Pai, que possamos, neste momento, queridos amigos, mentalizar a paz, o bem, a verdade, a luz, a fraternidade, para que possamos ser beneficiados, inclusive com a dinâmica das terapêuticas espirituais que são promovidas em encontros como os nossos, aonde o nosso ambiente se faz sustentado pelo ideal de igualdade, de liberdade, de fraternidade. e nós suplicamos a Ti, Jesus, nosso irmão maior, que possamos, ao final dessa tarefa que nós temos promovido em nós, por nós, para nós, mas convidando também corações que procuram conhecer os Teus ensinamentos, que possamos, Senhor Jesus, ao final do nosso encontro bendito, nos sentirmos em paz pelo dever cumprido e felizes pelas vibrações sacrossantas que, por certo, serão promovidas neste momento de intercâmbio-luz. E assim, pedimos a Ismael, o benfeitor espiritual do Brasil, e a toda a equipe que coordena a Rede Amigo Espírita, que trabalha nos diversos meios de divulgação, nas emissoras aqui representadas, que todos estes companheiros em nome do Espírito da Verdade possam, neste momento, auxiliar para que possamos ser felizes como instrumentos que temos a função apenas de trazer o pensamento do codificador da doutrina espírita, que simboliza toda a codificação, todo o consolador prometido, que, nesse momento, se faz como luz a clarificar a ignorância dos povos. E, especialmente, nós rogamos ao nosso benfeitor, Emmanuel, e toda a sua equipe que promove, que sustenta esse trabalho, como realizou de uma forma magnânima no século XX, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Que Emmanuel e esta falange do bem possam nos inspirar nesse trabalho da noite. ser conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, amigos, um grande abraço para todos, boa noite. São 20 horas e 34 minutos, horário de verão, aqui no Brasil. Nós estamos reunindo mais uma vez nessas noites de terça-feira para realizarmos o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós vimos realizando ao longo dessas últimas semanas um trabalho, um estudo em torno do livro Leis de Amor, que foi editado por Emmanuel através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, a partir de perguntas elaboradas pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos trabalhando o capítulo 5, que trata da obsessão. Então, na última semana, nós iniciamos esse tratado com a pergunta muito interessante se existe relação entre obsessão e correntes mentais. Quando o Emmanuel vem dizer que quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. E a partir desta resposta, nós fomos como que inspirados a buscar no livro dos médiuns alguns conceitos em torno da obsessão. E entendemos, à medida em que o trabalho foi sendo desenvolvido, que nós não deveríamos ter pressa, porque os conceitos são muito importantes para não só o nosso entendimento como espíritas, como trabalhadores, como médiuns, mas também como aqueles que estamos nos aproximando desse banancial que é a doutrina espírita para trabalhar no nosso dia a dia. Pois a mente ou a mente como atributo do espírito que tem todo um desenvolvimento em torno do pensamento é a base de tudo. É a base de todos os fenômenos da própria vida. Então, em todos os departamentos desta grande escola chamada Terra, independente da posição que ocupamos, da religião que abraçamos, nós estamos diante de um fenômeno muito importante que é a manifestação do pensamento, que como define os próprios benfeitores espirituais é energia eletromagnética. Portanto, precisamos entender como que funciona esse mecanismo para lidarmos com estas energias. E assim, queridos amigos, nós iniciamos o estudo na última semana trabalhando o item 237 e 238, onde Kardec vem definir, por exemplo, fazendo uma associação da obsessão com a mediunidade, que entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se e coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E com isso, nós viemos trabalhando aspectos iniciais e, efetivamente, discutimos a questão das obsessões nos seus caracteres diversos, como a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjulgação. Nós ficamos na última semana com a obsessão simples. Nós vamos ler rapidamente os primeiros movimentos para que a gente possa caminhar para o item 239 do livro dos médiuns que vai tratar da fascinação. nós damos uma interrupção para convidá-los a acessar a rede Amigo Espírita no setor dos áudios Sabedorias de Emmanuel que vocês vão encontrar os estudos anteriores, o que facilita de uma forma muito interessante a sequência do trabalho, porque o nosso estudo ele tem essa característica de sempre estar caminhando no desenvolvimento dos assuntos, embora podemos estar mudando as temáticas, em um período para um outro, mas procurando sempre uma amarração, o que de alguma forma favorece para estudarmos juntos a doutrina espírita de uma forma sequenciada, porque o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Esse conceito é um conceito do educador Allan Kardec e está inserido no livro Obras Póstumas como também no método que está no próprio Livro dos Médiuns. Então, a obsessão simples se dá quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se miscui ao seu mal grado, mas nas comunicações que ele recebe o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isto, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembarassar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, essa frase aqui, ela já nos auxilia, inclusive, para ampliar o assunto para não ficarmos apenas no contexto da obsessão, no trato com a mediunidade, nas comunicações. Mas, acima de tudo, observarmos que a obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembarassar-se a pessoa sobre quem ele atua. Portanto, a característica da obsessão é essa contundência, é essa repetição de influência de uma mente sobre a outra. Lembrando, sem abrir demais, mas apenas para caracterizar que nós temos a obsessão que se dá de desencarnado, ou seja, de espírito para com o encarnado, que é a alma que está aqui vivendo a todo vapor, a toda a plenitude dos pulmões que estão caracterizando a nossa oxigenação, o nosso conteúdo de aplicabilidade nos desafios da vida, como se dá também a obsessão entre os desencarnados. Um espírito pode estar obsidando um outro, como nós também encontramos a obsessão que se dá entre no caso ou entre encarnados. Olha que interessante, uma pessoa pode obsidar a outra, como também acontece uma obsessão que se dá entre encarnado, nós que estamos na Terra, para com os desencarnados. Isto é um fato. Bom, agora nós gostaríamos, porque só queríamos passar rapidamente por esses dois primeiros tópicos, de adentrar na fascinação, porque a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. No caso aqui, falando da mediunidade, relativo às comunicações. Portanto, a obsessão em nível de fascinação está num grau mais complexo, porque o espírito chega a produzir uma ação direta que impede, que atua diretamente no pensamento, paralisando o raciocínio, interferindo no tirocínio do indivíduo, na sua própria desenvoltura racional. Continuando, Allan Kardec, o médium, e numa adequação à pessoa fascinada, não acredita que o estejam enganando. Olha que interessante, geralmente, nesses casos, a pessoa não percebe a influência e, mesmo que é alertada, ela costuma, numa grande maioria das vezes, a não aceitar a orientação. Continuando, o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que escreve ou o absurdo do comportamento para adequar, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas às pessoas mais simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Queridos amigos, bondosos irmãos da Rádio Nova Fraternidade que nos acompanham nesse momento, a você da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros da sala, a você que está em casa, nós estamos diante de um fato muito sério que precisamos analisar, porque aqui, nesse parágrafo, Allan Kardec vem mostrando para nós a gravidade desse assunto, porque o médium, a pessoa, porque todos somos médiums, não é o médium apenas aquele que é espírita, porque a faculdade mediúnica é orgânica, ela tem matrizes da nossa estrutura cerebral, portanto, mental, ou seja, o cérebro respondendo à constituição da mente perispiritual, portanto, nós nos intercambiamos energeticamente pelas próprias correntes mentais conforme nós lemos no início do trabalho, ou seja, de acordo com a nossa sintonia, com as nossas escolhas, nós vamos estabelecendo vínculos com as frequências que tem a ver com a nossa forma de pensar, e quando não temos, vamos dizer assim, a clareza de como funciona o processo, que é o que se dá numa grande parte da sociedade, costuma o indivíduo se tornar por atração de afinidades, atração dos afins, intercâmbio natural pelo próprio comportamento, pela forma de sentir, estabelecendo vínculos de longa duração, e com isso alimenta-se esse procedimento de hóspede e de hospedeiro, mente que subjuga mente, e mente que muitas vezes se conforta sendo, vamos dizer assim, até administrada por outras mentes, para não dizer que nos tornamos muitas vezes até joguete daquelas mentes que já estão num nível de desenvoltura por conhecerem técnicas de uma forma mais contundente, mais, vamos dizer assim, mais aprimorada, mais elaborada, o que vai trazer consequências de obsessões em níveis muito complexos, e aqui a gente observa que a fascinação ela tem uma característica muito interessante, porque o espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que o encarnado, ou, para a gente adequar em todas as dimensões, porque estamos conversando com espíritos também, o indivíduo se julga o dono da verdade, muitas vezes com a pretensão de estar com a chave do destino em suas mãos, destino dos outros, não é mesmo? A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula, se achar o todo poderoso, não é mesmo? agora, é muito interessante porque Kardec vem dizer que é um grande erro acreditar que esse gênero de obsessão só estão sujeitos às pessoas simples, não, e a gente observa na prática, simples e ignorantes e baldas de senso, não, dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos. Olha que interessante, Kardec vem dizer mais inteligentes sobre outros aspectos. Hoje, a ciência já trabalha com a questão das várias inteligências, inteligência emocional, inteligência racional, inteligência motora, habilidade, de repente, o indivíduo tem uma habilidade fantástica, mas não tem a mesma inteligência no campo da racionalidade, ou alguns outros têm na racionalidade, mas não têm no sentimento, como alguns têm no sentimento e não têm na razão, como existe também hoje a discussão da inteligência, além da emocional, a inteligência espiritual. Então, aqui, Kardec vem falar exatamente disso. dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos. Porque, diante de um fato como esse, da influência espiritual, o indivíduo passa a ter até inabilidade de inteligência para perceber a dinâmica do seu próprio envolvimento ou das teias, das sombras que vão enovelando as ações, o comportamento, as circunstâncias da vida e muitas vezes o indivíduo não aceita nem o atendimento, nem a ajuda, nem o conselho e costuma acontecer de o mundo inteiro estar vendo, o mundo inteiro no seu sentido simbólico. De repente, todas aquelas pessoas que conhecem o indivíduo começam a perceber que os comportamentos vão se alterando, a entrar nas raias até do ridículo e tentam auxiliar o companheiro e o companheiro nem sempre se coloca na condição de ser orientado, de ser auxiliado. Kardec continua dizendo, já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria um cego e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade, ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Observe, gente, como que o assunto mexe profundamente com as nossas questões pessoais, a definir que não existe pessoa imune, nessa grande dinâmica do nosso mundo terreno na atualidade, não é mesmo? Ou seja, todos nós podemos estar diante desse fato ou já ter passado por ele ou estar em vias de a definir uma necessidade muito séria de procurarmos humildemente avaliar a nossa vida prática, como nos indica o espírito de Agostinho nas últimas questões do livro dos espíritos, se referindo inclusive a frase que ficou conhecida como de Sócrates, mas que estava esculpida em um templo em Delfos, quando definira que a grande ciência é conhecida a si mesmo, é procurar fazer o chamado exame de consciência avaliar com muita cautela, mas com profundidade todos os sentimentos que brotam na nossa intimidade, aquelas ideias que começam a ficar recorrentes e que muitas vezes a intuição ou melhor, a consciência vai dizendo que é necessário rever e muitas vezes nós preferimos nos encastelar naquela condição de inatacáveis, poderosos e de repente podemos estar à beira do precipício diante de possibilidades de doenças, de quedas, de dificuldades nos relacionamentos por descuidar, por não cuidar, por não valorizar, por dar vazão a sentimentos complexos, a emoções apaixonadas que muitas vezes nos vinculam muito mais aos brutos, embora os brutos também amam como cantou Aguinaldo Timóteo na década de 70, para os mais antigos que gostam de viajar no tempo, os brutos também amam, mas nós não podemos nos vincular em nível de sintonia com a brutalidade, com as questões que nos aprisionam ou que desgovernam o corcel das nossas paixões, porque tudo isso pode definir uma abertura de porta para frequências espirituais danosas, que a princípio chegam simples e que a partir do momento que muitas vezes de uma forma inocente a gente acha que não tem problema, mas com o passar do tempo vão ganhando, vamos dizer assim, volúpia, laços vão sendo se tornando cada vez mais robustecidos e com isso depois a desvinculação de determinados processos requer vamos dizer assim, um movimento até de muita dor porque a dor como um anjo bendito nos visita para nos despertar, esse é o ponto, não é? então nós estamos vendo aí na sala os nossos irmãos participando Arnaldo escreveu assim, já dissemos que muito mais grave são as consequências da fascinação efetivamente graças à ilusão que dela decorre o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria um cego e pode levá-lo a aceitar doutrinas mais estranhas as teorias mais falsas como se fosse a única expressão da verdade o fanatismo a fascinação nos projeta ao fanatismo então você pode ser fanático por uma série de assuntos e a gente costuma ver na sociedade que o fanático é aquele que desagrega que impede que afasta em todos os sentidos por isso que existe até aquele pensamento da antiguidade do povo que dizia que não se discute nem política nem religião e nem futebol porque costuma ser nessas nessas sendas que nós nos fanatizamos o meu time é o melhor de todos em detrimento dos outros aí observe o que a gente tem visto na televisão cenas de salvageria em nome em nome de um de um ideal que a gente observa que não tem nada a ver com o próprio esporte não é em nome em nome de um ideal partidário quantos crimes quantas disputas sangrentas a história registrou em nome da religião quantas posturas que desagregam existem famílias que vivem dificuldades seríssimas por conta de partidarismo religioso e na realidade não é nada disso que as religiões propõem na sua essência porque toda religião é santa e pura como define Emmanuel para nós nos auxiliando no livro religião dos espíritos quando ele vai falar da religião do espiritismo como filosofia que tem consequências religiosas todas as religiões são santas todas as religiões propõem auxiliar o indivíduo para um intercâmbio solene com Deus e em nome de fanatismos a minha religião passa a ser a melhor do que a do outro nós conversamos muito esse assunto nas casas espíritas quando convidados somos para intercambiar as experiências no movimento de unificação a gente trabalha essas questões procurando estar em sintonia com o pensamento por exemplo de Allan Kardec que é o nosso referencial espírita a doutrina espírita não veio para disputar espaço com nenhuma religião Allan Kardec define que a religião que a doutrina espírita será a alma das religiões no grande futuro mas a gente observa que as várias propostas religiosas elas não podem sucumbir elas precisam de inclusive se engrandecerem e a gente observa com os olhos tão felizes o que anda acontecendo por exemplo na própria igreja católica com a chegada do Papa Francisco I dando continuidade a trabalhos que vieram sendo realizados por outros mas ele o Francisco I nesse momento representa exatamente um clamor popular de uma grande renovação nas religiões onde nós vamos ter que rever a condição celibatária a questão dos dogmas a questão dos sacramentos a questão da hierarquia do poderio político dos interesses falaciosos endierados dentro da própria instituição e tudo isso dentro de um discurso extremamente ecumênico aonde Francisco I define sobre a necessidade de não mais a igreja esperar que o povo venha a ela mas que o catolicismo possa sair para evangelizar os corações aonde eles estão observe que proposta magnânima e eu pergunto para vocês não é uma proposta eminentemente espiritual efetivamente não foi o que Allan Kardec captou do Espírito de verdade e nos traduziu de uma forma tão exuberante nós temos que sair para evangelizar para que? para trazer as pessoas para dentro do centro espírita? de forma alguma porque as pessoas estão num lugar certo na hora certa convivendo com as pessoas certas o papel do espírita não é fazer proselitismo o papel do espírita é viver o evangelho e vivendo o evangelho automaticamente ele pode se tornar uma ponte-luz para que as pessoas que ainda estão tendo dificuldade nessa implementação de novos caracteres possam se sentir bem felizes em paz tendo a certeza de encontrar amigos porque o cristão é amigo reconhece o verdadeiro espírita pela sua capacidade de amar não foi o que Jesus nos definiu? então nós precisamos de amar a todos como eles são porque Deus ama a todos nós como nós somos Deus não tem expectativa Deus não exige Deus não se altera Deus não privilegia Deus não castiga a nossa condição ainda de aprendizes ele simplesmente ama Deus é amor e por amar ele oferece por amar ele silencia por amar portanto ele aguarda enquanto o homem sorri Deus espera uma frase dita por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier lá atrás então são pontos que nos auxiliam nessas reflexões para que a gente possa sermos mais cuidadosos com tudo todas aquelas ideias que podem trazer para nós incompreensão intolerância tudo isso vai redundar não tenhamos dúvida não tenhamos dúvida em processos complexos que podemos chegar nas raias do ridículo como a gente encontra na sociedade com tanta regularidade não é isso? então são pontos para a gente pensar o último parágrafo desse item vem dizer assim compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter na primeira o espírito que se agarra a pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se na segunda a coisa é muito diversa para chegar a tais fins preciso é que o espírito seja destro ardiloso e profundamente hipócrita olha que interessante quando por quanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido se não por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude vamos dar um break como diz os amigos vamos aguardar um pouquinho porque esse momento ele se torna muito importante no nosso estudo Kardec vem definir para nós que na obsessão simples não o processo é muito sutil porque nem sempre ele se dá por um mecanismo que nós poderemos dizer assim ardiloso cheio de técnica de planejamento uma obsessão simples pode se dar pela simples aproximação e eu queria fazer uma pergunta para vocês isso pode acontecer conosco uma outra pergunta isso tem acontecido conosco porque vamos refletir se adentrar nesse momento um espírito no nosso ambiente e se nós estivermos invigilantes a simples presença dessa entidade pode alterar o nosso tônus vibracional pode causar mal-estar como dependendo da presença espiritual nós podemos entrar numa sintonia muito elevada ok mas no caso de entrarmos em frequências complexas isso não significa que é um processo obsessivo instaurado porque foi apenas uma aproximação que pode se dar pela sua presença em determinados ambientes você pode ir numa localidade por exemplo e ali encontrar por ressonância por abertura pelos seus sentimentos pela sua forma de agir de sentir naquele instante estabelecer um vínculo com o espírito que está vinculado com aquela situação e isso nesse momento fechar um circuito agora não necessariamente esse circuito ou essa esse intercâmbio vai perdurar então foi um processo simples eu não sei se eu estou me fazendo claro eu gostaria inclusive que vocês enviassem perguntas e participações no chat então continuando nesse processo simples ele pode dependendo da ressonância dependendo do intercâmbio da interação dos interesses esses dois seres podem passar a se intercambiar mais e isso pode redundar mais a frente num processo mais complicado que pode estabelecer inclusive uma fascinação aqui Kardec vem nos dizer que para diferenciarmos a obsessão simples e a obsessão pela fascinação é necessário que a gente entenda que na fascinação aqueles que se apresentam para fascinar geralmente são espíritos ardilosos são profundamente hipócritas muitas vezes ou na maioria das vezes mentirosos se fazem cândidos ovelhas mas são lobos vorazes e costumam enganar durante um tempo e podem ser descobertos com o tempo agora o que é interessante é porque há todo um mecanismo de convencimento há todo um processo que é sutil no seu início e que vai tomando vida vai tomando corpo ele vai se expressando volume massa e por isso expressões vibracionais isso é tudo dentro de um de um movimento mento espiritual emocional físico porque chega no ponto que há a própria intercambiação em nível orgânico porque há alterações químicas há expressões que o organismo começa a se acostumar e com isso passa a haver um mecanismo de retroalimentação entre o organismo e no caso o próprio espírito encarnado que traz repercussões para os desencarnados que costumam se apropriar inclusive energeticamente desse processo ou seja passam a ser hóspedes do hospedeiro imprevidente porque em todos os processos obsessivos a responsabilidade inicialmente é daquele que abriu as portas aí nós podemos chegar na condição de encontrar um hospedeiro completamente desvitalizado pelo processo da obsessão porque haverá com isso uma redundância na própria estrutura imunológica do indivíduo porque a absorção energética costuma em casos mais vamos dizer assim adiantados mais profundos os espíritos vamos dizer assim dificultar a própria assimilação de determinadas energias espirituais pelos plexos pelos centros de força e com isso no caso o hospedeiro encarnado pode entrar num processo de uma derrocada e com isso chegar até nas raias da desencarnação já vimos muitos casos nesse período nesse tempo nosso de doutrina espírita em que um processo obsessivo começou de forma muito sutil foi tomando corpo foi tomando corpo a chegar a levar o indivíduo ou as situações de perder completamente a razão de se tornar um obsedado em nível de uma subjugação bem profunda que a gente vai estar falando na próxima semana com mais com mais cuidado não é mesmo? ou mesmo chegar nas raias da desencarnação por esse processo por isso queridos amigos esse assunto nos remete a alguns pontos que também envolve até a nossa condição de trabalhadores espíritas a definir quanto a necessidade de sermos cuidadosos de trabalhar a doutrina espírita como um projeto de renovação íntima para que nós não nos tornemos vamos dizer assim profissionais de espiritismo podemos não ser remunerados como pastores como sacerdotes mas costuma o indivíduo ser remunerado pelo aplauso mal sucedido na sociedade ele quer se estabelecer em cargos políticos em casas espíritas disputando eleições de uma com posturas vorazes antifraternas estranhas podemos encontrar companheiros fazendo articulações dentro da casa espírita há um período que nós vivemos em espiritismo eu comentei com um irmão quando adentrei a um recinto em que estava acontecendo uma reunião quando eu entrei houve um silêncio eu era membro de um corpo diretor e quando eu vi que estabeleceu-se um silêncio por conta da minha chegada eu perguntei se eu deveria me retirar houve um certo constrangimento no ambiente e afirmaram de forma alguma então eu perguntei vocês estão fazendo reunião espírita tratando de assuntos da casa espírita ou vocês estão conversando alguma coisa pessoal aí houve um segundo constrangimento e eu vi claramente que o assunto não era pessoal ninguém estava ali falando de problemas que envolviam vida fora do centro então nesse momento eu disse assim bom se vocês estão conversando sobre assunto do centro espírita e eu como diretor da casa não posso saber do que anda acontecendo então eu gostaria de dizer que vocês estão extremamente equivocados evangélicamente não é nem doutrinariamente me perguntaram por que porque Jesus disse que nada que é oculto ficará em oculto e que se nós somos um grupo de trabalhadores que nos comprometemos em facilitar a vida administrativa de uma casa espírita nós não temos direito de fazer nada escondido entre nós porque é óbvio que existem assuntos que o grande público nós precisamos de filtrar porque não há teoricamente para quem esteja numa coordenação de uma casa uma exigência mínima de ter uma certa experiência não só com as questões do mundo mas obviamente acima de tudo com as questões doutrinárias evangélicas então tem assuntos que precisam ser trabalhados de uma forma interna e aí a gente fica então eu disse para com os companheiros pedir carinhosamente licença e pedir para que eles fizessem uma prece e pudessem refletir sobre aquela conduta porque aquela conduta estava inclusive dizendo para mim mesmo que eles estavam mal assessorados espiritualmente porque quando nós encarnados estabelecemos qualquer movimento que nos vincula ao que é a algema o passado as dificuldades os interesses que envolve toda a nossa posição espiritual ainda com tantas dificuldades nós estaremos com isso estabelecendo vínculos psíquicos vinculações espirituais com aqueles que não querem efetivamente que o evangelho seja vivenciado portanto pode estar aí sendo caracterizado um processo de obsessão simples para que simples continue a minha fala para não dizer em outros casos que a obsessão pela fascinação ela também pode estar estabelecida e o que é mais grave Allan Kardec mais à frente vem nos falar quanto por exemplo tratando das reuniões das sociedades espíritas que nós podemos encontrar fatos no dia a dia que conjugam que definem que há obsessões coletivas nós já vimos muitas situações no movimento espírita de agrupamentos que se vincularam a determinados procedimentos julgando-se naquela condição de infalíveis de donos da verdade e a gente observar que agrupamentos inteiros estabeleceram dificuldades e caíram no resvaladouro da ilusão eu gostaria muito de dizer para vocês sobre a importância de se estudar Allan Kardec inclusive porque nós encontramos muitas literaturas que tem alguns embasamentos lógicos doutrinários mas que exageram e entram em mecanismos que nos colocam também na condição de observar que há inclusive fascinação nas próprias escritas então devemos sermos muito cuidadosos como trabalhadores como dirigentes e acima de tudo como médiums e inclusive gostaria de falar para vocês nós tocamos nesse assunto semana passada do cuidado que um médium iniciante deve ter de estar num grupo sério procurando ter em pessoas mais experientes aqueles educadores que possam auxiliar que possam aproximar o neófito do pensamento kardeciano para evitar determinadas dificuldades porque a grande maioria dos processos mediúnicos que se abrem com a conexão de trabalho muitos deles perpassam o caminho de obsessões que se estabelecem ao longo do percurso e que só com experiência o indivíduo vai aprendendo a lidar com elas e efetivamente vão se libertando dentro do próprio procedimento chamado autoiluminação ou evangelização pessoal com isso queridos irmãos nos chega também a seguinte reflexão que o médium precisa sempre estar trabalhando em grupos e quanto mais criterioso for o grupo melhor obviamente que o critério passa pelas leiras da fraternidade do respeito e da amizade porque também encontramos no movimento espírita muita ortodoxia existem dirigentes representando até instituições federativas que promovem um verdadeiro para como é que eu vou dizer aqui para vocês é um verdadeiro processo de robotização do médium parafusam o médium na cadeira tirando dele a espontaneidade de expressar seus sentimentos de apresentar os seus caracteres mediúnicos mediunidade para muitos para muitos ela é apenas conceitual mediunidade para muitos é história aprendida em livros e a gente observa na prática que não existe dois médiums iguais portanto as orientações dos benfeitores espirituais sempre respeitam a um procedimento metodológico de entendimento doutrinário e acima de tudo de vivência pelos postulados espíritas e pela própria pelo próprio mecanismo da vida que deve respeitar as individualidades então nós encontramos dirigentes espíritas Vamele você que está colocando no chat que só passam insegurança para os médiums porque ficam presos em regimentos ou muitas vezes pelo próprio desconhecimento da prática mediúnica e alguns desses são doutores que conhecem a codificação mas aí você vai observar que conhecem a letra e eu costumo dizer que espiritismo você aprende pelo que está detrás da letra por trás da letra então bem-aventurado o médium que está trabalhando com um dirigente que tem algum tipo de vivência com a própria mediunidade alguns são dirigentes foram médiums ontem e hoje por conhecer o mecanismo se tornam ótimos dirigentes agora aquele dirigente que não tem uma sensibilidade mais aguçada ele precisa ser sensível para ouvir o médium mas como é que ele vai entender o mecanismo se ele só encontra com o médium durante a reunião e nesse mundo nosso de transição só chega na hora da prece inicial só vai ver o médium durante a sessão espiritista acabou a reunião cada um para o seu canto e todo mundo sai correndo você não tem reuniões de avaliação você não tem encontros fraternos entre os trabalhadores as pessoas não tem a dinâmica de trabalhar em outras tarefas juntas só se encontram na sessão mediúnica aí eu pergunto como que o dirigente vai conhecer o médium ele não sabe os caracteres do médium isso nós aprendemos com o Arnaldo Rocha na União Espírita Mineira ele fala assim meu filho o médium você tem que conhecer ele é fora da reunião porque você conhecendo ele fora da reunião você vai saber lidar com a conduta dele na sessão mediúnica inclusive até para ajudá-lo a filtrar o que é dele e o que não é dele não é mesmo? o médium como que você vai poder ajudar o médium se você não tem algum tipo de intercâmbio com ele aí você vai entender porque que muitos estão passando por provas e o dirigente ou o próprio corpo da reunião mediúnica não toma nem conhecimento eu conheci uma companheira que me disse assim caso aberto eu entrei num processo depressivo muito sério aí eu tive que me afastar da reunião você acredita que dez anos depois eu encontrei com uma das pessoas da reunião mediúnica e ela vem me perguntar o que tinha acontecido comigo que eu tinha que me afastar da reunião não teve uma pessoa que tivesse o interesse de pegar o telefone e procurar saber a notícia da companheira aí eu pergunto para vocês como que nós podemos querer cuidar dos espíritos se a gente não cuida dos espíritas como define um grande amigo meu na União Espírita Mineira aí nós vamos entender porque que os espíritos se odeiam fraternalmente é um campeonato de disputa de indiferença ou mesmo de profissão não vou chamar profissão perigo uma profissão espiritista que se torna igual aquele filme profissão perigo porque não estaremos cuidando de determinados fatores que vão definir segurança cuidado equilíbrio grupal como que o médium pode lançar um livro sem ter um corpo doutrinário que possa avaliar e aí a gente vê hoje como que nós podemos cair com o microfone na mão com uma com uma webcam e hoje eu estou vendo na internet até espírito se comunicar fazendo programa pelo webcam meu Jesus isso é o extremo do ridículo aí nós vivemos movimentos bem distintos ou se parafuso médio por isso a gente está vendo um espiritismo sem espírito que é um problema porque nós ficamos presos apenas nas regras e com isso a gente mata a possibilidade dos espíritos se comunicarem porque os médiums estão todos constrangidos e quem falou isso gente é Allan Kardec leiam a revista espírita quantos discursos ele fez que devemos cuidar dos falaciosos devemos cuidar daqueles que são mentirosos para que eles não tenham espaço dentro de uma dinâmica da nossa responsabilidade se quiser aprontar aprontam lá fora mas da mesma forma o espiritismo precisa dos médiums porque se os espíritos não puderem comunicar acaba a alma do espiritismo isso é um pensamento de Kardec então devemos ter critério mas devemos também dar oportunidade por isso que o movimento espírita não pode abrir mão do estudo doutrinário Allan Kardec neles para não dizer Allan Kardec para nós vamos estudar e aí eu gostaria de perguntar uma coisa vocês têm estudado a codificação espírita é uma pergunta amiga não é para avaliar nós estamos estudando o pensamento de Allan Kardec na revista espírita porque a gente vê no próprio chat nas conversas ah, porque eu li um livro tal, médium tal e etc, 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 etc e em alguns casos a gente conhece porque para a gente falar a gente conhece tem tempo que ler e eu costumo dizer que eu leio de tudo mas atualmente o tempo está tão apertado que quando me perguntam eu costumo até escorregar você já leu tal livro e falou assim não, não, não tive tempo porque eu não vou pichar não vou atacar porque não é o nosso propósito nós como espíritos não podemos criar index não vamos criar regra e tem lugar aí no movimento espírita que está pondo regra para o centro esse livro você vende esse livro você não vende mas eu tenho para mim que se nós ficássemos com Allan Kardec e ficássemos com as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier a gente já teria um manancial de livros para estudar muitas encarnações mas aí a gente quer passear e ler o romance e a gente costuma brincar o charopinho aí fica todo mundo emocionado e fica imaginando se foi o príncipe o rei que época que viveu e parará 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 e se você torce você não encontra conteúdo doutrinário que satisfaça que imponha que estimule que abra possibilidades para o nosso entendimento então o assunto queridos amigos é muito sério e precisa de ser tratado com atenção por todos nós nesse grande movimento de transição que nós estamos passando amor e sabedoria de Emmanuel que bom estar com você da Rede Amigo Espírita a você da Rádio Nova Fraternidade aos nossos irmãos da Rádio Fraternidade de Uberlândia também os nossos ouvintes da Sala Falando Espiritismo da FEAC.org.br a você que depois vai acessar esses áudios receba-os com alma e coração aberta e o nosso sonho o nosso anseio as nossas súplicas para o nosso Pai Celestial é que esses programas possam auxiliar a refletirmos e o que é mais importante nos mobilizar para mudar mudar o outro? não isso não é competência nossa mas promover mudanças em nós mesmos promover o benefício oculto no silêncio na renúncia no amparo na amizade na dedicação queridos companheiros desse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel na próxima semana nós vamos continuar com o estudo sobre a obsessão e vamos tratar da subjulgação convido vocês a estudar o livro dos médiuns porque lá é que está o conteúdo o nosso papel aqui é apenas de relembrar o que Kardec escreveu e trazer Kardec para dentro das casas espíritas cada vez mais nos seus dias a dia porque as palavras podem convencer mas como diz a Vamele os exemplos são os que arrastam por isso meus nobres amigos vamos encerrar a nossa noite trazendo o benfeitor desse espaço Emmanuel através das mãos da divosas da nossa alma querida dessa grande mãe que se tornou Chico Xavier com todo respeito com todo carinho mas nós temos em Chico uma alma de mãe por isso nós a respeitamos e por isso ela nos faz sempre lembrar de Maria Santíssima que era o grande referencial da sua jornada como médium como certa feita numa oração terminando uma tarefa ele endereçou suas súplicas para Maria com muita emoção terminada a prece Arnaldo Rocha perguntou para ele Chico uma curiosidade porque que a sua prece hoje foi diferente eu nunca te vi fazendo uma prece para Maria Santíssima e hoje toda ela foi dedicada a essa veleira do bem Chico voltou-se para ele e disse assim sabe por que Naldinho sou uma mãe para entender o coração para sentir as necessidades de um médium fiz uma adequação benefício oculto do livro Espírito da Verdade Emmanuel escreve assim não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita é a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto entretanto é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito a fim de que os tóxicos da maldade e os desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência se percebes no companheiro as escamas do orgulho ou da rebeldia envolve-o no clima da humildade socorrendo-lhe a sede e manifesta de auxílio e se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias alonga-lhe os braços de irmão para que se levante sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata se um amigo aparece errado aos teus olhos cala o verbo contundente da crítica ajudando com a benção da prece e se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos oferta-lhe o favor do silêncio para que se reequilibre e restaure não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretextos de apagá-las no corpo das horas porquanto leve chaga tratada com desamor é sempre ferida a cronicificar-se no tempo distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho contudo não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo mal que o bem que o bem se faça hoje agora e sempre ave 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 cristo para todos tenha uma belíssima noite um seguro instante de reflexão de preenchimento do vazio existencial com o amor do senhor na tua intimidade e que ao retornar para os desafios do mundo possamos nos sentirmos fortalecidos e convictos na vitória do excélsio o bem que depende une exclusivamente de nós outros para isso nos curvemos em humildade operemos em fraternidade caminhemos para o encontro da felicidade e que esse natal possa representar mais uma vez um movimento de transformação glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade muito obrigado a todos a você da rede amigo espírita a você da rádio fraternidade de Uberlândia aos nossos irmãos de Maceió da rádio nova fraternidade e a você da sala falando espiritismo na rede amigo espírita uma grande noite beijo no coração de todos que assim seja até a próxima oportunidade e aí Legenda Adriana Zanotto